Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, essa foi a pior partida sem sombra de dúvidas que o Sport fez esse ano na Ilha do Retiro. Tirando aquele jogo que o Sport perdeu para o São Paulo, mas perdeu depois que teve uma expulsão, acho que foi a do Fabinho na época, o Sport fez uma partida bizarra hoje, errou tudo basicamente, tá? E já adianto aqui, não vi erro do Enderson, tá? Eu acho que foi uma noite extremamente infeliz dos jogadores do Sport. Vou falar tudo sobre isso, fica tranquilo que o vídeo é sem cortes, sem comentários, sem comentários de patrocinadores, só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, dar essa moral para a gente aí, fazer um pós-jogo desse jogo, meu amigo, é chato até para mim, tá? Mas vamos lá, cara, o Sport entrou com a escalação que se esperava apenas com uma observação, o GE tinha colocado que o Alan Ruiz poderia jogar, mas o Sport, ele colocou o Juan Xavier para jogar, o Enderson colocou o Juan Xavier para jogar. E eu já quero já adiantar aqui no vídeo aqui, cara, não achei que o Juan fez uma partida ruim, claro, ele não foi sensacional, de longe foi o melhor jogador da partida para mim, foi o Rafael Thierry, vou falar para frente, mas é um jogador que buscou o jogo, é um jogador que está tendo a sua primeira oportunidade como titular, num jogo bem difícil contra o Mirassol, que, cara, me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, o Mirassol fez um jogo muito maduro, sabe? Bola no chão, conseguindo controlar o jogo, conseguindo em alguns momentos da partida ali, ser o senhor da partida, mas o jogo começou com o Juan Xavier, e os primeiros 20 minutos, o Sport, inexistente. Era como se o Sport tivesse conectado na lua, e só o Mirassol jogava, só que o Mirassol tinha a posse de bola, mas não conseguia agredir o Sport ofensivamente, não conseguia agredir, não conseguia finalizar, tanto que teve, acho que no primeiro tempo, 67% da posse de bola, mas finalizou acho que duas vezes, uma ou duas vezes, não estou com as estatísticas aqui no computador, mas o Mirassol só tinha posse de bola, o Sport abdicava de jogar, o Edinho fez uma partida horrorosa, horrorosa, a gente elogiou muito o Edinho na última partida, nessa horrorosa, errou basicamente todos os cruzamentos, errou basicamente todas as finalizações, errava até a forma de correr, o tempo de correr, o Edinho jogou muito mal nessa partida, o Juba também, não conseguia entender, sabe, cara? Eu acho que era um jogo que o Juba tinha tudo para jogar bem, até porque ele tinha muito espaço com o Igor Cariuch, que para mim fez uma boa partida, mas o Juba, a sensação que eu tinha é que ele estava meio ali carregado, sabe, com peso nas costas, não conseguia dar velocidade ao jogo, não é aquele Juba que a gente está acostumado a ver de pisar na bola e buscar uma jogada individual, um drible, um elástico, uma canetada, não vimos, não vimos o Juba hoje, acho que o Juba anulou, e eu acho que também já adiantando aqui, não tem nada a ver, porque ele está passando a ir para o Bahia, não acho, não acho, acho que ele jogou mal mesmo, ele jogou mal. Outro ponto, o Enderson colocou o Eduardo na vaga do Everton, e cara, eu não vejo, essa é a única crítica que eu vou ter para o Enderson hoje, eu não vejo qual a necessidade disso, cara, você tirar o menino que está jogando bem, o Everton, que entrou melhor do que o Eduardo, o Eduardo é um jogador que se perde dentro do campo, ele ajuda na marcação, isso ele ajuda, mas é só isso, ele não cria jogadas, ele não consegue sair jogando, ele adianta a bola sabendo que não vai conseguir alcançar a bola, então acho que o Eduardo fez uma partida bem ruim, para mim foi um dos piores jogadores, para mim foi um dos piores jogadores, e eu acho que o Everton deveria ter entrado titular, mas depois dos 20 minutos, o Sport conseguiu equilibrar, equilibrar ali, mas mesmo assim não conseguia criar jogadas, o Edinho jogando mal, o Juba jogando mal, batendo falta na barreira, enfim, foi um primeiro tempo bizarro, no segundo tempo o Sport melhorou, só que não conseguia acertar o último passe, o Facundo Labandeira ainda entrou na vaga do Edinho, e o Everton entrou na vaga do Eduardo, só que eu acho que hoje foi a pior partida do Facundo Labandeira, desde que ele começou a vestir a camisa do Sport, e é nítido que você vê o jogador sem ritmo, um jogador sem velocidade, sem aquela explosão, teve um lançamento, que eu acho que foi o Ronaldo, foi o Wolf que deu para o Facundo Labandeira, que cara, ele domina a bola numa lentidão tão grande, que se fosse o Facundo Labandeira, que estava jogando bem até abril, ele só parava dentro da barra, irmão, então assim, muito mal no jogo, mal assim, às vezes ele pegava a bola, no final do jogo, quase que ele deu uma assistência para o Mirassol fazer um gol, então jogou muito mal também, para mim o melhor jogador da partida que salvou foi o Rafael Thierry defensivamente, e quando você tem que elogiar o melhor jogador da partida, um zagueiro, é porque você vê que, de fato, as coisas não fluíram da forma que eram para fluir, o Sport empata esse jogo, eu vou até aqui, desculpa aqui, estou metendo a cara aqui, mas abri a classificação para a gente ver aqui, já que o Vila é sem cortes, então já colocar aqui, que eu nem abri aqui, mas vamos lá, com esse empate, o Sport continua nesse momento, botaram até como derrota aqui no site, é raro, mas o Sport pulou agora para 32 pontos, continua na vice-liderança, mas pode perder essa vice-liderança, e eu acho que até deve perder, porque agora o Vila Nova tem um jogo, o Novo Horizontino também vai jogar, então o Sport inclusive tem a chance, de terminar na quarta colocação, na quarta colocação, por conta desse empate, se tivesse vencido, estaria com 33 pontos, à frente do Criciúma, então ficou no bolo, ficou no bolo, o Sport nas últimas semanas, tinha aquela gordurinha, matou aquela gordurinha, não soube aproveitar com aquela derrota, contra o CRB, e agora com esse empate, então o Sport acumula, cara, nos últimos dois jogos, uma derrota e um empate, então a situação do Sport, já ficou uma situação que, na próxima rodada, se o Sport continuar tropeçando, ele pode até deixar o G4, porque o próximo jogo do Sport, é dificílimo, sexta-feira, o Sport pega o Atlético Goianiense, que por mais, que não esteja, num bom momento, está na 11ª colocação, mas é o Atlético Goianiense, é um time forte, o Sport Dragão, ele é um time que joga muito bem, na sua casa, então ficou complicada, a situação do Sport, bem apertada, o que se tinha de, não tinha uma gordura, mas o que se tinha de, uma certa gordura, uma tranquilidade, morreu nesses últimos dois jogos, o Sport tinha a possibilidade, em duas rodadas, ele poderia ter feito seis pontos, fez um ponto apenas, e os seus adversários, encostaram cada vez mais, então a situação ficou bem complicada, agora também não é uma crise, não é uma crise também, não tem nada fora da realidade, a Série B é muito equilibrada, agora o que fica desse jogo, é mais uma lição, que eu falei do último jogo, os reforços do Sport, o Sport hoje não teve nenhum reforço, para atuar, o Pégo não estava no banco, o Alan Ruiz não estava no banco, e não tem mais reforço, então o Sport precisa essa semana, apresentar jogadores, precisa contratar jogadores de qualidade, a diretoria de futebol, precisa acelerar, acelerar, porque o Sport precisa de um fato novo, também para essa Série B, um fato novo, que possa dar um ânimo, em jogos difíceis como esse, um jogador que entre, que faça uma individual, quem sabe um Jajá, do Atlético Paranaense, quem sabe um Diego Souza, um jogador que entrasse ali, mudasse a história do jogo, enfim, o Sport hoje, não tem esse jogador, o Vanderson entrou, e eu não vou nem discutir, o futebol do Vanderson já, para não desgachar ainda mais o atleta, mas eu quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, o que você achou desse jogo, para mim, um empate com o cara de derrota, mas eu quero ver a tua opinião, escreve aqui, e é claro, amanhã eu vou trazer um pós-jogo, mais detalhado, mais frio, do que aconteceu, e do que pode acontecer no esporte, se ele não vencer, o Atlético Goianiense, agora, Atlético Goianiense, Atlético Goianiense Esporte, virou clima de final, tá bom? Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, se não é inscrito, um abraço, tchau, tchau.